Música Salve rapaziada, tudo bom com vocês com mais um vídeo, Gordinha! E aí galera, vocês viram aí né? Chegou a neve, malandro? Pois é! Ainda não aquele jeito né? É, mas é uma coisinha! É galera, nossas redes sociais estão aí na descrição, tá aparecendo pra vocês aí, segue lá, pra gente ter um contato maior, pra gente bater um papo, vocês podem perguntar o que quiser pra gente ir lá, que a gente troca ideia. Por favor, deixa um grande like! Porque gravar nesse frio aí, você tá tirando né? Tá louco galera, aí ó, mais neve ó! Não é aquela neve de Massachusetts, mas já tá começando, em breve vai ter mais! E se inscreve aí se você chegou agora também, e ativa aquele sininho maroto, pra você estar recebendo os vídeos aí, demorou? Quantos graus hoje, Gordinha? Menos 4! Ai, que delícia! Mas tem sensação térmica, deve estar menos 10! É! É! Mais ou menos! E outra coisa galera, que amanhã tem vídeo novo, quinta tem vídeo novo e sexta tem vídeo novo! Essa semana vai ter 4 vídeos, então fiquem atentos aí no canal, porque às vezes o YouTube não entrega o vídeo, então esses dias, às 7 horas da noite do Brasil vai ter vídeo! Hoje nós vamos sair com nosso amigo Jacob e a mãe dele! Olha aqui, mais neve! Mais neve! Barclay! Barclay! A neve é boa? Não né? O pipi congela né? Chegamos! E aí? Chegamos! Ó o Jacob aí! Tudo bem? E aí cara, tá frio? Não, tá quente! Ó galera, isso aqui, qualquer lugar no centro, essas maquininhas aqui que vocês estão vendo que as pessoas estão pagando, aqui no centro, se você parar num estacionamento desse, você tem que pagar, é quanto mais ou menos Jacob? É só 4 dólares por 2 horas, então é muito razoável! Depende, no verão é mais caro! Depende, sim, a gente pagou 15 dólares por 1 hora ou uma vez! Teve uma vez que a gente viu, tava 25! Ela é a mãe do Jacob? Ele é a mãe do Jacob? Ele é a mãe do Jacob? Ele é a mãe do Jacob! Diga olá no Brasil! Olá Brasil! Chave-se Amy! Amy, é o nome da mãe do Jacob! E na moral, tá frio, minha mão tá congelando, se vocês não der like nesse vídeo, mano, eu não sei mais o que eu faço! Tem que dar like, né? Tem que dar like! A gente tá sacrificando por vocês! Tem que dar like? Sim! Galera, na moral, minha mão tá tremendo, velho! Meu nariz tá pingando! Galera, já pedimos a entrada aqui, e isso aqui é um hummus com um pãozinho quente. Olha só, hummus e o pãozinho. Já comecei. Tá bom. Então... É da hora! Da hora! Quanto você puder! O hummus tá da hora? Hummus tá da... É nois! Chegou o pratinho da gordinha, é o que? É um purê de milho com queijo. Isso é peixe com algum molho que eu esqueci e tomate seco com uma coisa que eu esqueci e com uma verdura que eu não sei o que é, eu esqueci. E o dela? É frango com um purêzinho, é isso? Sim! O meu é só essa salada? Só que não! Mentira, vai chegar mais uma coisa. E do Jacob é isso aqui, gente! Nada! Hum, que delícia! Hum... Um pouco de massa, macarrão, com frango, milho, tomate, um molho de não sei o que... Mas é... Ah! De Chipotle! É bom! E aí, gordinha? Tá calor? Ah, como tá calor? Tá calor, Jacob? Que suor! Hã? Olha que calor aqui, gente! Olha aqui! Olha aqui, gente! Olha aqui! Gelo! Isso não é neve, é gelo! Não é neve, é gelo! Gelo mesmo! É, gelo! E galera, deixa eu te falar, a gente acabou de sair aqui do... do restaurante. Gostou? Amei! Comida muito gostosa, a gente recomenda... É um pouquinho mais caro do que o normal, do que outros restaurantes. Mas vale a pena! Tem que ir lá pelo negócio das luzes. Vou fazer o máximo pra gravar pra vocês. Sim! Porque é bem escuro e eu não sei como vai ficar a filmagem, enfim. Tchau! Pera! Se liga no tamanho da fila, vai até lá embaixo. E tem mais pra lá. Mais de um quilômetro de fila. Dá pra eu andar do lado aqui do carro. Olha! Eu tô andando a pé e eles do lado aqui, ó! Eu chego primeiro que eles lá! Eu chego primeiro que vocês lá, andando! Aqui é a avenida principal, ó! Você nem foi comigo lá fora? Não. Eu te amo, mas nem tanto! E enquanto a gente tá na fila, ó... Você só fez! Feliz na vida! A professora é o ano e a felicidade Você vai mudar o espanhol! Você vai mudar o espanhol! Aqui, até na fila se diverte, galera! Divertido se diverte na fila, né? Vai valer a pena! Vai valer a pena! Ok, vai! Eu vou dar uma olhada! Eu vou dar uma olhada! Eu vou dar uma olhada! Você está muito bem! Eu posso imaginar! Você lembra quando você estava em São Mandela? Eu vou dar uma olhada! Sim! 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 Olha isso! Olha isso! Ele está fazendo a música! Música 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 . . . . . . I like this a lot The weather outside is frightful But the fire is so delightful Check it Oh there's the tent Alright, look at that It's like a cartilage If you look up, it's really cool And you can't take that away You can call it something else But that's not what it'll be It's called Christmas with the capital C It's called Christmas with the capital C It's called Christmas with the capital C And it's called Christmas with the capital C It's called Christmas with the capital C And the photo with the capital C And the photo with the capital C Is $15 But it's worth it It's the first photo that we're going to take It's the first photo that we're going to take We've never taken with the Papai Noel And we're going to take it there Hey look Say hello to Brazil Brazil? Yeah Hello Brazil I need one on PS4 Is it possible? It could be It could be What part of Brazil are you from? São Paulo, Santos Okay Yeah Say bye bye people No Brazil Yeah How was your experience with the Papai Noel? It was great It was great It was great He was super gentle Yes Yes This is the photo One thing He said what? In 1966 do Brazil? Brazil 76 Is a band that he likes And also Sergio 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 Reis Yes He likes Sergio Reis Yes Bom a gente vai agora ó Tem aqui os bagulho pra pular ó Eu acho que é isso que ele falou Tem os pula-pula pra criançada Olha que abre bonita gente Ah que legal É real? Não acho que não É fake Da hora Pedi pra ele um PS4 Será que ele vai me dar um? Ele falou pode ser Pode ser Pode ser Feliz como fogo Hã? Tá frio? Tô ficando muito perto Mas melhor queimado do que congelado né Só pra lembrar que isso aqui é pra fazer esmorz Ah Também é pra se esquisar Tá escrito na placa É aqui tem uma plaquinha falando que é pra você esquentar as mãozinhas E o que que tu achou das luzes? Eu achei muito legal mesmo né Que experiência? Boa experiência Muito obrigado a meus amigos por me convidar né Tua mãe gostou também? Super né? Adorou né? É no carro ficou dançando Adorou Ficou dançando Final cake mais o chocolate que a gente pagou total foi Ah não e comprou umas bolachinhas lá que é que fazem aí Deu quase 10 dólares Também foi caro não Não E pra o carro foi 25 né? 25 É você paga por carro não é por cabeça não gente Você paga 25 pra todo mundo vir e se divertir Ah Lembrando que a gente gravou a experiência de dentro do carro Mas vale muito mais a pena você vir e presenciar é muito melhor Aham quanto mais pessoas no carro melhor Sim que aí cada um paga ajuda e paga né? Aham Exatamente Parece o que? Parece o que? Ah chegamos gente E aí? Curtiu o rolê? Sim foi muito frio Mas muito bom Um abraço para meu amigo Amy E Jacob Muito obrigado pelo rolê cara Muito obrigada Obrigada Amy E um grande abraço para você E esperamos ver você de novo em breve E é isso galera Esse foi o vídeo Esperamos que vocês tenham gostado Foi divertido Esperamos que o vídeo tenha sido divertido para vocês também Amanhã tem vídeo novo Quinta-feira tem vídeo novo Sexta-feira tem vídeo novo Deixa aquele like Compartilha Se inscreve no canal se você chegou agora Demorou? E gordinha Qual que é a hashtag Para quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag Luzes dançantes Coloque aí nos comentários Luzes dançantes Assim a gente vai estar sabendo Quem assistiu o vídeo do começo ao fim Então é isso Tamo junto Misturado E Tchau 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 Tchau